E a nossa primeira banda da tarde de nosso sábado maravilhoso Banda Triton, sucesso pra vocês, boa sorte, rock and roll Chove em chuva, chove sem parar Chove em chuva, chove sem parar Chove, 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 chove não Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor Da chuva fora de mudar O meu divino amor, e é muito lindo É paz do infinito, é povo em regras Noção de amor, por favor, chove Chove em chuva, chove, chove, chove O meu amor é cincar, não, 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 não Por favor, chove em chuva, chove O meu amor é cincar Chove em chuva, chove sem parar Chove em chuva, chove sem parar Chove, 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 chove sem parar Mas hoje eu vou fazer uma prece pra Deus E Chove em chuva, chove em chuva O meu divino amor, e é muito lindo É paz do infinito, é povo em regras E é povo em regras, sem descovar O meu amor é cincar 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 Oh, 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 oh Eu só me sei parar, eu só me juro Eu só me sei parar, chove, 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 chove Eu só me sei parar Muito boa tarde a todos vocês, satisfação estar aqui, esse dia maravilhoso Bona Triton, liderado pelo meu amigo Thiago, estou aqui hoje dando uma canja com eles Valeu gente, boa tarde, obrigado aí pelo nome da presença da galera Depois desse tempo todo a gente está de volta Eu chamei meu amigo Jardel aqui porque eu estou sem voz, inclusive não é tatu Mas ele está dando uma força aqui para a gente Ele vai fazer um aterro maneiro, eu vi esse montão de gente aí que estava com saudade Está sorrindo para mim mesmo Gente, vamos com tudo, é só conversar na noite Vamos embora Eu vou me seguir Eu vou me seguir E como eu deixei Eu vou me seguir Ele vai ter que ser Eu vou me seguir Eu ia estar muito feliz Achei por trás E sem dizer Eu nunca falo nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua manhã Eu nunca falo nas suas armadilhas de amor Naquele amor E sem dizer Eu nunca falo nas suas armadilhas de amor E sem encontrar Os nossos seguros Eu nunca falo nas suas armadilhas de amor 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 E eu andei no color dos meus traços E eu acordei sem saber se era um sonho Aos tempos atrás Existe Eu nunca caí nas ruas A batilha do amor E eu tenho amor A sua bandeira E eu tenho meu tempo A noite me enganar E eu tenho amor A sua bandeira E eu tenho meu tempo A noite me enganar 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 E eu tô pedindo Sem banho e mãe E eu faço essa casa E eu tô pedindo A tua mão E um pouquinho no braço E eu tô pedindo E eu tô pedindo A tua mão Me leve pra qualquer lado Se é um pouquinho De proteção Ao maior abandonado E eu tô pedindo 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 Eu tô perdido, só com amor Me leve pra qualquer lado Com só um pouquinho Sem proteção É o maior confinado Eita, obrigado gente Tá legal o som aí de baixo, vem Tá chegando legal? Bacana demais Ó, muito tempo que eu não tocava aqui em Paraná do Sul Pra quem não me conhece aí Jardel Lebal aqui Satisfação de receber o convite do Tiagão pra estar aqui E esse evento Graças a Deus de volta, né? Nesse pós-pandemia aí Muito obrigado aí pela oportunidade Em nome da Triton E as outras bandas aqui da região Que estarão hoje E estiveram aqui também Nosso muito obrigado Vamos de som O que é o meu mundo? Vamos negar Vamos negar E asinski E nós temos que ser Cause, pros atentos Vamos para sim Minha vida, o guia até a eternidade Nossos destinos foram traçados na matrimidade Faço um duelo de se empenhar Te trago mil rossas roubadas Já me culpado em nosso dia Minhas contadas, exagerado Jogado a seus créditos, seu reto exagerado A dor não foi inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso apenas me compre Se você não me amar E como eu sei, é tudo Vou me dedicar, mudar, matar Apenas coisas vão contar Se a mim é tudo Vou me dedicar, mudar, matar E já gerado Jogado a seus créditos, seu reto exagerado E já gerado, mudar, matar Jogado a seus créditos, seu reto exagerado Jogado a seus créditos, seu reto exagerado Ador não foi inventado Ador não foi inventado E já gerado, é tudo Jogado a seus créditos, seu reto exagerado E já gerado, mudar, matar Jogado a seus créditos, seu reto exagerado Jogado a seus créditos, seu reto exagerado É como uma mãe dentro do rio Pra gerar a vida Vou tentar cantar alguém A nome desse rapaz me ajuda Celso Blues Boy Tem algo azul Ela graga a mente Minha creatures e rosas Minha viagem regals Eu estou aqui Deixa eu gralecer Se de me pronta Vou tentar eu Encher o difícil A civica Vou tentar eu Encher o difícil Essas cidades minhas, não sei onde sou Onde cuidar, medo de amor Eu devolvo, eu sinto sozinho Sentindo calor, medo de mim Sentindo calor Sentindo calor Asserva Asserva Atual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, 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 oh E às vezes a beira não me razão Você merece respeito Sim, 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 sim Tudo é aquilo que nunca tem que entender Os homens que nós somos filhos Verdade, Deus é a noite e luz E depois as finales que eu não vou saber O que eu faço, ali tudo fica A obra de um velho de uma vida No meu nome é tudo fica O que eu faço, ali tudo fica A obra inteira de uma vida Com esse nome me brilha A esse nome O passado está escrito Nas boas de um edifício A jovem da ordem do amor de O que a vida Eles que pensam Sabem demais O chuveiro que pensam Existem também E a mistígio não sei saber Tudo passa e tudo fica A obra inteira de uma vida E esse nome me brilha Vai se mover No meu coração E tu não me pica A obra inteira de uma vida E esse nome me brilha Mas se ouve, eu repito Se ouve Vamos lá, a cor, vamos! Mais uma camada dê-la pro Joey! Tipo o do que passa Lila tudo brilhante A obra e um peda De uma filha E esse modo LGVzo devorou atender ComoQuta Tipo o nosso clima A obra inteira de uma vida Eu sou a minha perda Mas se morrer, se morrer A obra inteira de uma vida A obra inteira de uma vida Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Outros dias Antes de eu Eu preciso Eu vou Sempre em frente Eu vou 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 E o vosso glória é o fim E o vosso glória é o fim Não tenho medo Por isso Mas deixe As luzes As seis anos E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Encontrou o perdido Somos anteriores E o que foi escondido 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 Só um pouquinho Espelando o louros Na escola Só de ficar Pensar com as minhas Três fotos E se o que vai Chantilhos ricos Você vai vir a cá Quem sabe o príncipe E o chaco E o que foi escondido 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 Eu só peço a Deus O povo te dando pra gente Eu sou uma criança E reconheço a verdade Eu sou um pai Eu tenho aprendido a amar Eu sou um pai Eu tenho aprendido a amar Por querer não me ver a ganhar a idade E eu ainda tenho uma noite em virar Eu troco um chefe O doloco a conta de lutar Querido pescado Poco meu pereque E ainda tenho tempo pra contar Eu sou dessa vez Um morro de malandragem Mas sou criança Eu não conheço a verdade Eu sou um paleta não sei te amar Eu sou um paleta não sei te amar Eu ando nas ruas Eu troco um chefe O doloco a conta de lutar Eu sou um paleta não sei te amar 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 O beijo tudo é duvido e danço Eu vejo grana e vejo dor Num país em brilhoso Que a palma da palma gostou Quem vem com todo meu dança É de maluco e seu amor Gravizem por favor Tão livre, bolsas com os trechos E de mim a gente não existe Sem arcadas, são tão engraçadas Donas da sua sala Eu quero ver todo mundo assim Pode seguir a estrela O teu primeiro dia está Um fantasia de segredos Do ponto onde quer chegar O teu futuro é duvido e danço Eu vejo grana e vejo dor Num país em brilhoso Que a palma da palma gostou Quem vem com todo meu dança Pede maluco e seu amor Me avisa em brilhoso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.